Matheus, boa tarde, bem-vindo aqui ao Botafogo. Quando você foi anunciado como reforço do time, foi colocado em destaque que é uma negociação que não é de agora, já vem desde o final do ano passado. Queria que você comentasse um pouco mais sobre isso. Era o marítimo que estava dificultando a sua vinda? Você está vindo por empréstimo? Vem em definitivo? Até quando? Dá mais detalhes sobre esse acordo agora com o Botafogo. Boa tarde. Muito feliz com essa oportunidade. Então, é uma negociação que já vem sendo tratada já faz algum tempinho. Eu não sei se posso dar informações sobre a negociação, mas é definitivo, sim, e são dois anos. E espero que, durante a passagem aqui, eu consiga retribuir todo o esforço e todo o trabalho que fizeram para eu estar aqui. E como é que é para você, depois de seis anos jogando lá em Portugal, teve até o processo para você se naturalizar, português também, voltar agora ao futebol brasileiro? Você imagina que aqui o cenário está diferente da maneira como você deixou quando jogava pelo Democrata? Com certeza. Eu fiquei em Portugal dez anos, senti que era um momento de voltar para o Brasil. Com certeza o mercado aqui está bom. E o Botafogo apareceu, apresentou um projeto muito bacana, e eu não pensei duas vezes em voltar. E é isso, cara. Agora é desfrutar e aproveitar. E para você, você se sente mais brasileiro, português? Por que você optou por essa dupla nacionalidade para virar também português? Cara, é porque eu me sinto mais brasileiro, por mais que eu tenha agradecimentos ao Portugal, mas eu sou brasileiro, eu nasci, fui criado aqui, tenho minhas origens aqui. Então, eu nacionalizei lá por causa do tempo, e vi que era bom para a minha carreira profissional, mas, com tudo isso, eu sou mesmo brasileiro raiz. E com tanto tempo lá em Portugal, a gente sabe que ele não trabalhou tanto lá em Portugal como técnico, foi mais ali no mundo árabe, também em Luxemburgo, mas o que você tem já de referência sobre o trabalho do Paulo Gomes com os outros técnicos portugueses que você trabalhou também? Para você, você imagina que vai ser fácil essa adaptação aqui no Brasil, mais com o técnico português? É, fico feliz de voltar para o Brasil e ter logo um... trabalhar com um técnico português, que é similar às minhas ideias. Creio que os treinadores portugueses são os melhores do mundo, em termos também táticos, junto com os brasileiros, é claro. Mas é isso, eu vivenciei bastante lá, minha vida, minha carreira profissional foi mais lá, então é o que eu posso falar. Então, creio que vai ser fácil essa adaptação. Não conhecia muito o míster, depois do interesse. Fui acompanhar bastante o histórico dele, acompanhei todos os jogos até aqui do Paulistão, vi que é uma equipe muito estruturada dentro de campo, fora também, mas estamos falando dentro de campo. é uma equipe pragmática, que joga um futebol bonito e eu gostei do que eu vi. E assim, o Botafogo vem jogando com três zagueiros, para você também, fácil adaptação, você jogava muito também nesse esquema lá em Portugal, você é o zagueiro jogar mais pela direita, esquerda, você precisa ser líbero, conta um pouquinho mais das suas características. Já joguei com três zagueiros, sim, com dois, sinto confortável em qualquer das posições, lá em Portugal, principalmente no Marítimo, jogava bastante na direita, na esquerda, como líbero, então sinto confortável em qualquer uma das posições. Eu vi na sua postagem de agradecimento ao Marítimo, que alguns que comentaram lá que você estava deixando saudades por ser um bom zagueiro, mas que também fazia os seus gols na frente. É uma característica sua também? Você faz muitos gols também, apesar de ser zagueiro? Sim, sim. Graças a Deus, Deus me abençoa com isso nos jogos, essa característica de fazer gol. Toda vez que eu vejo um escanteio, uma falta lateral, eu tento aparecer ali e dar tudo, mas só que creio que o zagueiro, a importância é outra, defender, então essa não é a minha meta, mas acontece bastante. E fisicamente, a gente viu que o seu último jogo oficial foi há praticamente um mês, foi em 14 de janeiro, você está bem? Claro que agora é uma questão de registro, de documentação, imagino que para domingo é difícil, mas para quarta-feira contra o Corinthians, você já teria condições? Vai precisar de um tempo ainda? Sim, sim, estou bem. Não estou no meu auge, não estou no meu 100%, quero dizer. Faz um mês que começou essa negociação, mais ou menos assim, então, por minha conta, eu cheguei no diretor lá e pedi para treinar a parte, me conservar mais, por conta da negociação, para eu não vir lesionar nem nada. Então, venho treinando bastante sozinho, individual, com os preparadores físicos, é diferente do que treinar com um grupo, só que me cuidei bastante, então, creio que estou mesmo apto para jogar já. Ainda precisa de uns dias, ou se for escolher agora, acho que para domingo é questão mais de documentação, mas para quarta, por exemplo, você já teria condições? Com certeza, com certeza, estaria condições, sim.